Olá, aqui é Arnold Pertle e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje iniciaremos uma série de vídeos que irão compor o curso online de Excel 2016. Já aproveita e clica no gostei aqui embaixo e vamos para o vídeo. Bom pessoal, estou utilizando aqui então o meu sistema operacional Windows 10 e para que eu encontre, para que eu possa abrir o Excel, eu vou digitar aqui, digita aqui para pesquisar. Então vocês podem digitar aí o Excel, é importante que vocês tenham o Excel instalado na máquina de vocês para que vocês possam estar acompanhando toda a explicação desse curso. Nessa aula de hoje nós vamos estar trabalhando a interface do programa, ou seja, conhecendo as partes que compõem o mesmo, e aí nas próximas aulas começando a trabalhar com todas as ferramentas. O objetivo do curso é explorar o máximo o software de edição de planilha eletrônica. Bom, o Windows já trouxe o resultado aqui do Excel, então o aplicativo, e eu vou clicar sobre o ícone do aplicativo. Bom, aqui nós temos pessoal, inicialmente, a tela inicial aqui do nosso Excel, onde eu tenho o campo recente, onde eu posso estar escolhendo arquivos recentes, eu posso abrir arquivos que eu já tenha criado dentro desse Excel, ou seja, outras pastas de trabalho, e eu tenho ainda modelos online. Clicando aqui, eu tenho separado esses modelos por categorias, eu posso iniciar a partir de uma pasta de trabalho em branco também, e eu posso estar clicando nas categorias, ele vai estar trazendo resultados conforme a categoria que você escolher. Ou seja, vocês podem começar a planilha de vocês a partir de um modelo pré-existente. Então, nós temos aqui desde planilhas de cunho pessoal até de cunho profissional. Por exemplo, aqui no pessoal, eu vou encontrar tabelas prontas de orçamento pessoal, tabelas dinâmicas, calendários, orçamentos, orçamento doméstico mensal. Ou seja, vocês têm uma série de modelos que vocês podem já estar utilizando, e aqui ainda eu tenho outras categorias. Eu posso estar escolhendo essas diversas categorias que estão disponíveis para vocês. Caso eu não queira escolher a partir de uma categoria de um modelo pré-existente, eu vou criar a minha pasta de trabalho a partir do zero, ou seja, uma pasta de trabalho em branco. Então, é o que nós vamos estar utilizando, eu vou estar clicando, então aqui, então clico sobre pasta de trabalho em branco, e aí nós vamos ter a área de trabalho aqui do Excel. Então, vamos conhecer um pouco nessa aula a interface do Excel. Então, primeiramente, pessoal, aqui em cima no topo, vocês vão ter a barra de ferramentas de acesso rápido. Ou seja, essa barra de ferramentas, ela vai estar sempre visível para vocês, e ela vai conter ferramentas que vocês vão estar utilizando com maior frequência. Por padrão, ela vai ter o salvar, o desfazer e o refazer. Observe que tem duas opções aqui que estão inativas, ou seja, essas opções, elas não estão ativas, visto que não há nenhuma ação nem para refazer e nem para desfazer. Ela vai ativar conforme as informações que vocês vão inserindo dentro do Excel. Isso é válido também para outros comandos logo abaixo. Caso vocês queiram personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, basta que vocês clicarem nessa setinha, nesse drop-down aqui, nesse botão drop-down, que vocês podem estar marcando outras opções, além delas, as que já estão aqui, as mais usadas, vocês têm a opção ainda, mais comandos. Então, esses mais comandos, vocês podem estar personalizando a barra de ferramentas de acesso rápido de vocês, conforme as ferramentas que vocês mais utilizam. Aqui eu vou estar fazendo, como exemplo, a opção colar, por exemplo. Então, marca a opção colar, adicionar, ele já vai para lá, dou um OK e observe que já vai estar a ferramenta inserida. Caso eu queira mudar a posição dessa barra de ferramentas de acesso rápido, eu posso colocar ela abaixo, nessa posição. Então, clico ali, a barra de ferramentas já vai estar aqui. Caso eu queira voltar, basta clicar novamente no botão drop-down e mostrar acima da faixa de opções, que seria essa faixa aqui. Bom, ao lado, nós vamos ter a barra de título. A barra de título, por padrão dos aplicativos Microsoft Office, nós vamos ter o nome do software, ou seja, da aplicação, no meu caso aqui o Excel, e o nome do documento. Esse nome desse documento, ele vai estar como padrão, quando não é salvo ainda, como pasta 1, ou seja, a pasta de trabalho em branco do Excel, antes de eu salvar, ela vai ter essa nomenclatura. No momento que eu salvo e dou um nome a essa minha pasta de trabalho, esse nome aqui vai estar atualizando, conforme o nome dado aí por vocês. Mais ao lado, vocês terão a opção de exibição da faixa de opções, um botão de controle tipo drop-down, vocês vão estar clicando, e eu tenho a opção de ocultar automaticamente a faixa de opções, que seria essa faixa aqui, mostrar as guias, ou mostrar guias e comandos. No nosso caso aqui, essas são as guias, a faixa de opções é toda ela. Caso eu queira ocultar, clico lá em ocultar, e aí vai estar ocultando aí a faixa de opções, ficando apenas a área de trabalho aqui, entre outras partes que compõem o Excel. Caso eu queira voltar novamente, basta clicar e mostrar guias e comandos. Ao lado ainda, vocês vão ter os botões de controle minimizar, maximizar, restaurar abaixo, e também o botão fechar. O botão minimizar, ele serve para minimizar a barra de tarefas do seu Windows, ou seja, ele minimiza, permanecendo aberto em do programa, em execução, no entanto, ele não vai estar mostrando na sua área de trabalho. Caso eu queira voltar ao estado original, basta clicar sobre o ícone, que ele vai estar voltando. O botão restaurar abaixo, ele vai diminuir a janela, eu posso estar ajustando o tamanho dessa janela conforme eu fizer. Observe que quando está restaurado abaixo, o botão muda para a opção maximizar, ou seja, clicando nele, ele volta a ocupar toda a área de trabalho ali no sistema. O botão fechar, o nome já diz, ele fecha e encerra a aplicação, ou seja, se vocês fizeram alguma alteração, quando clicar em fechar, ele vai pedir para salvar, descartar, ou apenas cancelar o fechamento aí do Excel. Além dele, vocês vão ter ainda o botão, diga-me o que fazer. Aqui vocês podem estar buscando por tópicos de ajuda específico que vocês querem. Por exemplo, vamos colocar aqui, gráficos. Então aqui, conforme a nomenclatura que eu der ali em cima, ele vai estar trazendo resultados aqui sobre gráfico inserido, sobre gráfico de colunas, gráfico de recomendado, entre outros. Ou seja, é uma opção de ajuda mais aprimorada. Observe que esse botão, ele vai ter aí na versão 2016. Logo abaixo, pessoal, vocês terão a faixa de opções. Essa faixa de opções conterá as guias, cada guia recebe uma nomenclatura, e em cada guia vocês vão ter os grupos de comandos. Por exemplo, aqui o grupo de comando área de transferência, e todos os comandos, ou seja, as ferramentas, para estar manipulando informações dentro do Excel. Observe que alguns grupos terão vários comandos. Como são muitos, muitos deles ficam ocultos. Então, para que eu consiga visualizar todos os comandos do grupo, basta clicar na setinha, e ele vai estar abrindo uma janela tipo pop-up. E aí vocês terão todos os demais comandos. Então, ok. Além da faixa de opções, vocês vão ter ainda o botão arquivo. Esse botão arquivo, vocês terão outras ferramentas, muito importantes aí, quando vocês estarão trabalhando aí dentro do Excel, como criar um novo documento, abrir um já existente, salvar, salvar como, a farda de impressão, compartilhar, informações sobre a conta, sobre a privacidade e a segurança das suas planilhas, entre outras informações, que ao longo do curso a gente vai estar utilizando alguma delas. Bom, pessoal, vocês vão ter ainda o botão compartilhar, no qual vocês podem estar trabalhando de forma colaborativa com outros usuários, e nós estaremos vendo essa opção também em vídeos futuros. Bom, abaixo da faixa de opções, vocês terão ainda a caixa de nome. Essa caixa de nome, ela vai conter a localização da célula, bem como o nome da célula. Ao lado dela, vocês terão a barra de formas. A barra de formas é responsável por todas as informações inseridas dentro de cada célula. Então, é dentro dessa caixa que eu vou estar inserindo todas as informações que serão inseridas dentro de cada célula selecionada, seja ela de texto, fórmulas, funções. Bom, abaixo dessa caixa de nome e dessa barra de fórmulas, nós teremos a área de trabalho do Excel. A área de trabalho do Excel está dividida em colunas e linhas. As colunas recebem a identificação por letras. Então, vocês terão desde a coluna A até a coluna XFD, totalizando 16.384 colunas no Excel. Bom, ainda nós temos, então, as linhas, que são as horizontais aqui. E aqui nós recebemos a identificação de cada uma de forma numérica. Então, ela vai desde a linha 1 até a linha 1.048.576. Então, nós temos essa quantidade de linhas aí dentro do Excel. A interseção entre uma linha e uma coluna vai estar recebendo o nome de célula. Então, observe. Quando eu seleciono uma célula, observe que ela vai estar ativa. E eu consigo identificar que ela está ativa, visto que ela está com a borda um pouco mais grossa ao redor. A célula, ela é a interseção de uma coluna com uma linha. No caso aqui, a coluna D com a linha 6. Observe na caixa de nome. Aqui a identificação da célula selecionada. Célula D6, pois está na coluna D, linha 6. Observe conforme eu vou escolhendo outras, selecionando outras células, vai mudando o nome. E observe também que na coluna e na linha ela fica com um realce, possibilitando que eu identifique exatamente qual é a interseção de coluna com linha. Abaixo, pessoal, vocês vão ter a barra de status. Vai trazer informações a respeito aí do documento. Principalmente, nós temos uma função bastante útil nela. Quando eu seleciono alguns determinados valores, ela vai estar trazendo alguns possíveis resultados aí, conforme algumas funções específicas, como média, soma, entre outras. Nós temos, além disso ainda, a guia de planilhas. Observe que, por padrão, toda a pasta de trabalho em branco do Excel, ele já vem com uma planilha. Planilha 1, a planilha em branco. Caso eu queira inserir outras planilhas dentro da minha pasta de trabalho, basta eu clicar no botão nova planilha, ele vai adicionar novas planilhas. Aqui ainda eu consigo colocar cor a essas planilhas, consigo trocar o nome dessa planilha, consigo excluir, duplicar, ocultar, entre outras funções, que eu consigo estar trabalhando, clicando com o botão direito aí do mouse de vocês. Bom, além disso, pessoal, vocês vão ter ainda as opções de visualização de planilha, apresenta-se três. A normal, que é a padrão, que é essa visão geral de todas as informações que estão aí dentro da sua planilha. E nós temos ainda o layout de página, ou seja, aqui ele já vai selecionar para vocês conforme a configuração de tamanho do documento, aqui no meu caso o A4, nós já temos aonde cada célula, cada informação ficará dividida por página. Então, essa função é útil quando queremos fazer a impressão de uma planilha e já podemos configurar aí para que caiba ou não em uma página. Além disso, nós temos ainda a visualização de quebra de página, onde ela vai estar trazendo todas as informações inseridas dentro da sua planilha. Além das visualizações, nós temos ainda ao lado o botão de controle de zoom. Esse botão de controle de zoom, vocês conseguem estar aumentando a visualização ou reduzindo. Temos o botão reduzir e o botão ampliar. Aqui nós temos o nível de zoom. Se eu clicar ali também eu consigo fazer um ajuste. E ainda eu tenho o controle deslizando. Consigo ainda ampliar ou reduzir aí o meu zoom. Caso eu queira botar em 100%, basta clicar no percentual e escolher 100% e dar um OK. Além disso, pessoal, nós temos ainda aqui para finalizar a nossa interface, as barras de rolagem horizontal e barra de rolagem vertical. Essas ferramentas são úteis, visto que muitas vezes há muita informação nas quais eu não consigo visualizar todas na tela. E aí eu consigo fazer a visualização movendo, arrastando essas barras de rolagem ou apenas clicando no botão para baixo, para cima, direita e esquerda. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo do curso online de Excel. Hoje conhecemos a interface do programa para que a gente possa, nos próximos vídeos, estar explorando o Excel. Se você quer acompanhar o canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ative o sininho, assim você é notificado quando sair um vídeo novo aqui no canal. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Tchau.